Tá saindo Ó, tá quase Tá quase Me cansa Aí deu Bom, e já cortou Cara, uns 30 aqui Já fez a cura, agora a gente só vai arrancar ele aqui Esse arranque aí tá bem enterrado aqui Tá bem enterrado pra dentro da cara dela Agora a gente vai ter que fazer um outro procedimento aqui Pra gente puxar ele Agora vamos fazer outro procedimento pra gente puxar ele E aí